Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem, graças a Deus! Vamos começar esse vídeo aqui puxando um tiquinho de prosa, uma conversinha, prosear um pouquinho, não é não? Como diz lá em Minas, gente, olha, não fique bravo comigo, eu sei que eu estou sumidinha aqui do nosso canal, por isso eu estou fazendo esse videozinho, videozinho bem rapidinho, eu espero, né? Porque vocês sabem que eu falo mais que tudo, mas é um vídeo bem rápido para dar uma explicação para vocês por que eu estou um pouquinho sumidinha aqui do canal. Eu acho que o último vídeo com mais tempo que eu postei foi o de comidinhas japonesas, nós experimentamos, aí passei o tempo sem postar, postei agora o Experimenta Novos de Páscoa e vim aqui dar uma explicação para vocês, né, meu povo? Porque explicação é só dor para os meus amigos, né? E às vezes nem precisa, porque eles já sabem que eu sou meia doidinha. Mas eu vim aqui dar uma explicaçãozinha para vocês, o que está acontecendo, gente? Ó, aconteceu que eu falei já com vocês, eu estou trabalhando numa escola que tem um programa de período integral. O que significa isso? Muito serviço. Mas o que significa? É que eu entro às sete horas e saio às quatro, às vezes quatro e vinte, às vezes quatro e meia, mas é esse tempo que eu fico trabalhando. Então, eu estou trabalhando o dia todo, esse ano eu comecei, aceitei esse desafio ano passado, que me foi feita essa proposta, né? Não assim, uma proposta, tinha como eu me inscrever se eu quisesse e aí eu com muita, assim, relutância, porque é um programa novo, que algumas escolas já vêm trabalhando aqui no estado de São Paulo, mas é pouca, esse ano teve uma grande expansão. Aí, então, eu peguei e me inscrevi, sem saber se eu seria aceita, se o que eu tinha de documentação valeria, porque são exigidas várias coisas. Mas escrevi por quê? O governo paga uma graninha a mais, não é mesmo? E eu estava precisando, como eu falei com vocês um tempo atrás, minha esposa estava desempregada, continua desempregada, e eu estava precisando aumentar a renda de casa. O que aconteceu? Fui lá na alocação, porque não é atribuição, primeiro quem está no programa do PEI, a gente é chamado para fazer uma alocação para as vagas. Então, foi na alocação, vim até tremendo, gente, assinei lá, aceitei, consegui uma escola, né, que se encaixava. Por que que eu também aceitei entrar no programa? Porque a Isabela já estava trabalhando numa escola do estado, e a minha intenção era que a escola dela passou a ser PEI, também fora a situação financeira, né, e para a escola que ela estava trabalhando. Graças a Deus, Deus foi muito maravilhoso comigo nessa parte, e aí, na hora que eu fui na alocação, eu consegui pegar uma vaga na escola que ela estava. E assim, eu posso ir com a Isabela, voltar. No almoço, a gente não consegue almoçar junto, porque quem está na escola do PEI, para quem não sabe, tem uma hora de almoço. Então, muitas das vezes, meu almoço com o dela não coincide, mas a gente está perto. Porém, sempre fica a preocupação também, porque eu tenho o Isaac, né, o Isaac estuda no período da tarde, mas aí o Alano estando em casa, o Alano fica com ele, faz esse corre, leva ele, e eu busco ele, porque ele sai às 6 horas, às 18 horas da tarde da escola. Então, vocês veem a minha correria. No final do ano passado, por uns problemas financeiros que eu vinha tendo, por várias questões, né, eu precisei vender meu carro, gente, em novembro, e fiquei sem carro, trabalhando no final do ano, no batidão, indo para o serviço de ônibus, porque é super normal, várias pessoas pegam ônibus, e eu não seria diferente. Só que quem pega ônibus sabe que você tem que ter um cronograma de horário certinho, você tem que se preparar antes, tem que esperar o ônibus, se você vai de carro, você chega 10, 15, 20 minutos mais cedo, se você vai de ônibus, seu horário fica 40, 1 hora, é um horário que você tem que se preparar antes para estar nos lugares, né, você tem que ter uma rotina ali, um planejamento da sua semana. E também, como eu tinha que buscar o Isaac na escola, eu também tinha que chegar em casa de busão, pegar o busão, cheguei em casa, deixei minhas coisas, pegar o busão, ir buscar o Isaac, voltar de busão, tudo isso é uma lógica, uma correria. E por conta dessa correria toda, eu não estava conseguindo dar atenção para o canal. Mas, gente, como eu falei, eu precisava desse dinheirinho extra, dessa graninha a mais que vem para mim, graças a Deus. Então, eu fiz essa correria, vocês sabem, eu sou apaixonada por gravar aqui, eu sou apaixonada para estar junto com vocês, trocando experiência, mas eu precisei desse tempinho para me readaptar a minha rotina, readaptar as coisas aqui em casa, a logística da casa, eu também tenho o cachorro, que é meu filho pet, vocês sabem. Então, é tudo uma logística que eu tenho. Eu tinha que levar almoço, porque eu não vou ficar comprando marmita, porque não tem cabimento eu ficar pedindo marmitex no serviço, porque a gente não pode almoçar na escola. Não teria cabimento eu ficar pedindo marmitex no serviço, porque já ia me custar um dinheiro a mais, porque eu não tenho condições de dispor nesse momento. Até então, eu não tinha mesmo. Então, eu fiz essa correria, por isso, eu fiquei um pouquinho afastada aqui de vocês. Não foi intencional, tá bom? Mas aconteceu. Mas agora eu já cheguei aqui com novidades, consegui comprar um celular novo, gente. E aí, nos próximos vídeos, eu vou mostrar para você o estado que estava meu celular. Não vou mostrar nesse, porque esse é mais um bate-papo, um vídeo rápido. Mas nos próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês o estado que estava meu celular, o estado... Um celular que eu comprei, que é muito bom, e que eu estava precisando, não estava conseguindo nem gravar stories para vocês, por conta do meu celular estar péssimo. E também, eu uso o celular aqui na rede social, no Instagram, né? Quem não me segue, segue aqui, que vai estar passando. E uso muito ele no serviço, na escola, gente. E aí, então, eu precisava realmente ter um celular melhorzinho. E não estava tendo condições. Mas Deus foi muito bom comigo, eu preparo condições, comprei o celular novo. Vou estar mostrando para vocês. Só que nesse meio tempo, entre o vídeo da comidinha japonesa e o vídeo da Páscoa, eu gravei dois vídeos para vocês. Eu estou até aqui explicando, porque um foi de faxina na cozinha, eu tenho ele salvo, eu vou postar. E o outro, eu levando o que tinha sobrado da comida japonesa, que foi logo no outro dia, para a casa da minha mãe. Então, só que vocês vão ver, vai ter... Para vocês, vai parecer que se passou quase um mês entre um vídeo e o outro. Vocês podem falar assim, Nossa, Cris, mas depois de um mês, você está levando as coisas para a sua mãe e sua irmã experimentar? Não, gente. Eu fiz o vídeo para vocês, no outro dia eu fiz a faxina e de tardezinha eu já fui para a minha mãe, entendeu? Então, a comida estava tudo bem embaladinha, estava tudo novinha, agora já nem tem mais, né? Mas estava tudo novinha. Então, só que como eu tenho esses dois vídeos no canal, eu vou deixar eles aqui passando para vocês. E essa é uma explicação também que eu estou dando aqui, para vocês saberem que não se passou vários dias até eu levar a comida, tá bom? Mas como eu tenho esses dois vídeos salvos, eu achei muito legal as caretas que a minha mãe e minha irmã fez se experimentando. Então, eu vou passar e vou deixar esses vídeos aqui rolando. e depois a gente volta para a nossa programação normal aqui no canal, tá? Então, eu estou nessa correria, mas agora eu já consegui me organizar melhor em casa, já tenho uma rotina, né? Para cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, do meu pet e cuidar do serviço. O programa PEI é maravilhoso, só que requer muito da gente. Requer muita dedicação, é muita papelada. Realmente, se você ver um professor falando que tem muita papelada, tem. Mas o que eu penso? O ano passado, eu estava trabalhando em duas escolas, pegava quatro ônibus para ir trabalhar. Esse ano, eu pego um para ir e um para voltar. É claro, depois eu pego para buscar meu filho, tudo bem. Mas aí é outra coisa, porque eu já pegava normalmente, né? Mas eu faço tudo o que eu preciso na escola. Sobra alguma coisa para ter que fazer dentro de casa? Sobra, porque os alunos entram às sete, eles saem às duas. E das duas às quatro, às duas às quatorze, às dezesseis, eu fico na escola em momentos de estudo. Só que ainda, pelo programa e a minha adaptação, sempre sobra alguma coisa para fazer em casa. E eu acabo trazendo. Professor, não tem jeito, né? Quem é professor aí e estiver vendo esse vídeo, vai me entender que professor não tem jeito de não trazer serviço para casa. Mas é uma coisa que eu também amo. Amo estar com meus alunos. Amo estar ali aprendendo com eles e passando o que eu sei para eles também. Estou conhecendo esse novo programa, essa nova área da educação que envolve o aluno como o protagonista da história, que é o que tem que ser. Eu confio muito nesse programa do PEI. Então, estou aprendendo, tenho que estudar bastante. A nossa vida é essa, né? Trabalhar, estudar, criar família e quando sobe um tempinho, passear. Então, é isso que eu estou fazendo, tá bom? É mais uma explicação. Vou voltar a postar vídeos de novo aqui para vocês regularmente. Não deixei vocês, não abandonei vocês. Foi uma questão mesmo financeira e de um autoconhecimento, porque eu precisava saber a dinâmica. O que eu ia fazer na minha rotina? Foi muita coisa assim acontecendo um em cima da outra e eu tenho que deixar alguma coisa. Infelizmente, acabei deixando aqui vocês. Mas estou passando aqui para avisar que está tudo bem comigo, está tudo bem com meus filhos, com a minha família. Você que torce por nós aí do outro lado, continua aqui. Não deixe de fazer parte da nossa família, porque para mim é muito importante ter você aí do outro lado, ter você comentando. Agora que eu estou já me adaptada, né? Porque a nossa vida muda direto, mas louvado seja Deus, eu estou mais adaptada nessa rotina. E qual mãe aí que não sabe como é? Toda mãe aí que trabalha fora e tem o serviço de casa vai me compreender. Você tem casa, você tem filho, você tem uma família para cuidar. E no começo tudo. Ah, Cris, mas você já trabalhava ano passado. Sim, gente, mas a rotina ficou mais pesada esse ano, tá? É mudanças e eu precisei me preparar para estudar, para entrar no programa também. Porque tudo que eu vou fazer, eu gosto de fazer bem feito. Eu erro, erro, o ser humano erra. Infelizmente, nós somos humanos e estamos nesse mundo para aprender e superar os nossos erros. Mas eu precisava desse tempo para me dedicar ao programa, né? Então, agora está indo tudo bem, graças a Deus. Tenho muito ainda que aprender, porque a nossa estrada é longa. Mas com fé em Deus, vamos indo. Eu só passei mesmo para dar uma explicação, porque vocês vão vendo agora voltar mais vídeos para o canal. Cada vez mais, mais, se Deus quiser. E aí vocês vão falar, poxa, ela parou. Não, eu não parei. Só tirei uns dias para me readaptar à nova rotina aqui de casa. E estou com vocês acompanhando, tá bom, meus amantes? Espero que vocês tenham entendido. Quem é mãe aí, como eu falei, trabalha fora e cuida da casa e dos filhos, vai me entender, porque não é fácil. Mas bora para lá, porque o que eu gosto mesmo de fazer fora da aula, fora ser mãe, essas duas coisas são muito importantes, principalmente a maternidade na minha vida, é estar aqui com vocês, mostrando um pouquinho do meu dia a dia, da minha correria, das minhas conquistas, dividindo também as minhas angústias com vocês, tá bom? Então bora lá, se você não é inscrito do nosso canal, se inscreva, vem fazer parte da nossa família, tá bom? E segue no Instagram, que agora eu estou com o celular novo, louvado seja Deus. E eu vou poder postar bastante stories para vocês, espero que vocês gostem. E também o celular novo ajuda a editar os vídeos mais rápido, porque quem me acompanha aqui sabe que eu sempre falava assim, quando vinha perguntinha, olha, eu anotava as perguntinhas no papel, porque eu gravo com o celular. Então, tudo vai mudando, não é? Graças a Deus. Então, continua me seguindo, bora lá, se você não é inscrito, se inscreve, não esquece de deixar seu like aqui, porque o seu like é muito importante para mim, tá? Um super beijo e obrigada, Deus abençoe a sua família e amigo que é amigo, e se inscreve no canal, hein? Tchau, tchau!